Quer dizer, não, eu preciso de vida Vou dar isso aqui também É isso? Tem mais? Mano, tem um monte Ah, eu vou pegar esse daqui, né, velho? Muito melhor Nossa, eu tô com um monte de Projéteis, mano Eu consigo Eu vou desmontar tudo isso aqui, mano Tem muita coisa Também Aí eu uso elas Até eu só faço depois Descondensado Eu consigo também? Eu vou tirar isso tudo aqui, mano Meu Deus Por que que subiu? Pronto Aí pega essa munição aqui, ó Não Prontinho E essa choquita aqui, mano? Como é que eu uso ela? Até Eu fiz merda Quase usei ela, mano Caralho Cadê? Ah tá Ai! Arrumar uma caixa ou uma canha, mas eu poderia ter feito o mesmo, mas não. Pega, pega tudo, pega tudo. Eu não estou falando nada, mano, estou com sono. Ué! Ah tá, a bola da bailarina está por aqui? Ah, está ali. Como é o outro aqui? Oi! Como é que eu entro ali, meu Deus? Tchau! 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 Não sei o que entra ali. Tchau! tem algum buraco ali em cima uma árvore na parede no ato 1 e eu vou atirar nela e não deve ser uma coisa muito óbvia né velho eu não sei é uma coisa óbvia foi tão triste Ah tem que ser sem ainda nem sei beleza então onde eu encontro se eu soubesse dessa merda o eletricista é o único que sabe o código desta porta malditos olhos eu sou o eletricista então você é o eletricista? não, eu não sou ah tá mas se você encontrar o vacilite mata aquele merda ou um cachorro tá ouvindo? mata aquele filho da puta cabeçudo calma irmão eu vou depois que ele me passar o código ele sempre está falando sobre eletricidade você vai reconhecer quando encontrar pode deixar mano senha que não é senha senha que não é senha nossa senhora tem tantos lugares que meu deus do céu ah ah mudou? what é錯? animando Tchau. Fácil. Ih, mano, muito foda. Cara, irmão, você é doente? É todo respeito. Aos doentes. Quer dizer, não foi tanto respeitacional, recordeh, desculpa. Foi mal tenho-que-ir, véi. É aqui? É aqui, ó. Trata do novo concerto. Todo mundo sabe disso, até o mais simples eletricista. Como um mero eletricista pode saber o código da porta? O código? Como foi? Um momento. Botar o superior à direita. Ou era à esquerda. O inferior à esquerda. Apóstolo. Ou eram os dois. Merda, o que foi isso de novo? Eu falei. Carniça defumada. Inferior. Hã? Superior à esquerda à direita. E inferior... Não entendi. Vivo ou morto, qual a diferença? Somos apenas fluxos elétricos. 1-10-0-6-15. O que é isso? Algo? Você é um inédito. Então... Poderia ser. Como também poderia ser uma corrente de energia livre e solta. Diga o código, corrente. E se eu não der? Vai me matar? Não enche. Tá. Não é código, né? Tipo... Número. É aquele bagulho lá. Superior à esquerda à direita. Inferior à direita. Inferior à direita. Fudeu, né? Como era mesmo? Zero... Seis... Quinze? Como é que eu vou entrar? A senha não parece ser uma senha. Caralho. Caralho. Não. Calma aí, velho. Eu esqueci. Não é só um negócio. São três bagulho. Vivo ou morto. Vivo ou morto. Ou escraxas. 10615. O que é isso? Algum c... Você é um imbécil. Eu vou... Como um mero... O código? Como foi? Um momento. Botão superior à direita. Ou ela à esquerda. O inferior à esquerda. Aposto. Ou éramos dois. Merda. O que foi isso de novo? Eu falei. Carniça defumada. Botão superior à direita. Superior à direita. Esquerda. Inferior à esquerda. Superior à direita. Esquerda. Inferior à esquerda. 솔직히. În lim sitä04 nao. Não é só. Um desperdício. É humili question. Masinstá-lo. É um amante. Não tenho que descoberta. Foi uma frente, É muita mudança. Devemos formá-la. Um콩 pra poderáváök. É uma moda. Eu ando. Sempre vou contar com работы, Sudo. Ele é um Warming atrás. Mano. Puta que pariu, caralho. Vivo morto. O que é isso? Algum código? Você é um imbecil? É a da... Como um mero eletrico? O código? Como foi? Um momento. Botar o superior à direita. Ou era a esquerda. O inferior esquerdo. Aposto. Ou eram os dois. Merda, o que foi isso de novo? Eu falei. Carniça defumada. Mano, tá aqui, caralho. Porra, eu sou um imbecil. Mano, eu fiz isso. Eu fiz exatamente isso, mano. Tá que pariu, mano. Eu fiz exatamente isso e a porta não abriu, mano. Eu fiz isso. Mais um daqui, ele. Eu tenho aqui. Ato 1. Uma odisseia no espaço. Duração 4... 4 e meia, 5 minutos. Requisitos. Requisitos. Elemento energético 1. E se achou. Que susto, caralho. Ué, cadê? Pera. Vou ter que esperar mesmo. Ela vai aparecer com a bola, né, mano? O final do espetáculo, né? É óbvio que eu não seria tão fácil assim, né? Porra, bosta, bosta. Bosta, bosta. Bosta, bosta. Aparece logo, menina. Vai. Caralho, jantando, né? Caralho. cacete Tem meia hora, eu não acredito que tem meia hora disso, é na moral meia hora. Não pode ser. Não pode ser. É uma espetáculo na casa. Que porra é essa? É uma espetáculo. 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 Que inferno! Não consigo te amarecer! Eu estou preso! Por favor! Eu não quero isso! Estou em cadáveres! Estou sem que começar a se reconforto! Chega! Para! Não quero isso! Trouxe o lado direito do seu cérebro. Sente imagens do futuro. E você verá para onde o plano real de 79 nos levará. Até lá! Mano, mas que caralho, viu? Porra! Como eu vou abrir aquele portão, mano? Que porra eu fiz? Eu precisava da Nora, eu preciso de munição, mano. 35. Se deboche, fodeu. Na moral. Modo de depuração iniciado. Insira um comando. É a sua hora de brilhar, Charles. Você é uma máquina esperta, né? Bom, temos uns comandos bem espertos para você descobrir. É verdade. É verdade. Ah. Ah tá. Já terminaram? Nossa, quanto talento! Isso não é novidade para vocês, né? Quer ver as mesmas cenas se repetirem ao redor de nós? Ou preferem escolher um céu azul, pássaros cantando e todos os confortos do lar? A menos que queiram ouvir os passos pesados do exército de robôs marchando contra a humanidade? Abaixa-se. Cadê a legenda, meu Deus? Ele cria as mostras dos funcionários nas bailarinas. Modo de depuração iniciado. Insira um comando. É a sua hora de brilhar, Charles. Você é uma máquina esperta, né? Bom, temos uns comandos bem espertos para... Ah, foda-se. EKT com a perna direita. Tenta novamente. Dá um comando. Primeiro arabesco. Tenta novamente. Dá um comando. Passei. Tenta novamente. Dá um comando. Acabou. Modo de depuração então. Sua vez, Charles. Tomei. Croce na quarta posição. Algo mais que vale a pena conferir? Relevei nos dedos. Algo mais na... Atitude. Atitude. Que legal. Algo mais que... Batmã, Tandu, braços livres. Que lindo, Charles. Sério. Tá bom por enquanto. Modo de depuração com... Charles. Primeiro arabesco. Tenta outro. Tem mais? Não. Ué. Tem mais uma menina ainda. Modo de depuração. Ah, não entendo isso direito. Queten. Atitude. Valdi. Com a C na quinta posição. Braços na terceira posição. Vamos... Tentar um diferente. Pela fúria carmesim do pôr do sol. Agora... Passei. Chega a escuridão. Vamos... At... Primeiro arabesco. Mas... At... Ninguém pode controlar um poder como esse. Diga, Petriz. Por que você acha que esses robôs matam? Sem motivos. Porque sou a personificação do mal e os programei assim? Tente novamente. Boas vindas ao teatro. Puts. Era coisa. Victor hackeou essa bailarina também? Anjos guardiões estão nos zelando. Petrov, seu idiota. Morreu tanta gente por sua causa. Tudo neste mundo está manchado e nebuloso. A realidade é uma ilusão. Ué. Não dá pra mexer mais. Puta que pariu, hein, Petrov, seu filho da puta. Mas que mulher que filha de uma puta, hein, mano. Recria as mostras do funcionário usando as bailarinas. Como assim? Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Não consigo. Não consigo. Ah, são as sombras? Você é na quarta posição. Algo mais que vale a pena conferir? Relevei nos dedos. Ah, nem dá pra ver, amiga. Algo mais que vale a pena conferir? Atitude. Algo mais que vale a pena conferir? Botanando braços livres. Algo mais que vale... Atitude parece mais. Parece que ela está enfiando o pé ali no oco do cara. Ah, esse aqui também. E esse aqui. Esse aqui também, eu acho, hein. Modo de depuração iniciado. Insira um comando. Ah, não entendo... Atitude, atitude, amiga. Vamos tentar um diferente. Você na quinta posição, braços na terceira posição. Tá bom, já chega. É isso? Espera. Mano. Você não tem ideia do quanto seu inimigo é traiçoeiro. Nem mesmo 79 realmente compreende. Caralho, é isso? Eu mesmo acho, velho. Ou não. A impotência. Uma nuvem em forma de cogumelo. E a sensação desconfortável daquilo que já teve. Tem essa aqui ainda. Modo de depuração iniciado. Insira um comando. É a sua hora de... É a sua hora. Era isso mesmo. Caralho, velho. Foda, foda. Por que não viu o óbvio? O Collective será a nossa morte. Era para ser um representante. Charles, por que esse cabeçote tá reclamando que o Collective vai nos matar? Não consigo parar de pensar nisso. O Collective poderia mesmo ser perigoso? É claro que não. O Collective não pode ser perigoso. Ele é o que é. Somente o dono pode ser perigoso. Ninguém é dono do Collective. O Dr. 79 vai lançá-lo e todos serão iguais. Cientistas brilhantes como ele estão acima de lutas por poder e outras besteiras mesquinhas como essa. 3 2 2 1 Tchau, tchau.